Pois é, pois é, então finalmente o Toddynh se posicionou. Ele trouxe um vídeo de pronunciamento em um canal secundário novo dele, que convenhamos, foi mais uma DLC do curso do que realmente respondendo as críticas, o que acabou trazendo mais pessoas irritadas para o conteúdo dele, já que de fato teve alguns pontos um pouquinho chatinhos na minha opinião com tudo isso, e que vou tentar contar um pouco melhor pra vocês do que se trata. Além desse pronunciamento oficial, ele também fez uma live aqui no YouTube que durou algumas horas, e eu assisti ela inteira pra poder tentar entender um pouco melhor do que se tratava. De forma geral, ele tentou responder a pergunta do pessoal e tirar algumas dúvidas da galera, aplicando melhor a questão de valores, da engine escolhida e de pontos que as pessoas criticaram ele, e mostrou até mesmo o quanto ele ganha com a licença aqui no YouTube, o que fica de curiosidade pro final do vídeo, hein? Tivemos também a confirmação oficial de que ele nunca lançou um jogo comercialmente, e que em breve irá sair novidade sobre um novo game dele. Olha, vamos ter bastante coisa pra falar dessa vez. Alguns pontos positivos, outros nem tanto. Ah, e se você caiu de paraquedas nessa treta ou no meu canal, prazer, eu sou o Kaijota. E se você quer entender melhor o contexto disso tudo, recomendo muito que você dê uma olhada no primeiro vídeo antes de assistir a este. Afinal, lá vão ter algumas informações extras que eu não irei comentar tanto aqui, até pra, né, não se estender demais. O único adendo, antes da gente comentar, é que vale me retratar sobre o último vídeo, onde falei que ele desistiu de um projeto dele, e isso não é verdade, galera. Então, sinto muito a respeito disso. Mas que, de fato, ele só migrou pra uma nova engine. Então, realmente, perdão aí pela desinformação. E vale aqui ver o quanto é normal que a gente erre. Afinal, somos humanos, e o principal ponto é que erramos. Fazer o quê? O que a gente precisa entender é que, quando a gente erra, de fato, a gente precisa entender esse ponto e tentar melhorar, pra evitar repetir esse erro no futuro. O que senti, assim como muitas outras pessoas, ainda mais após ver os comentários do pronunciamento dele, é que ele não entendeu este ponto. Ele acredita que não houve um erro da parte dele, pelo menos é o que me transparece, de forma geral. E, sinceramente, as novas posições dele pra mim só reforçaram isso, já que ele desconsiderou praticamente tudo que foi dito sobre seu curso, taxando tudo simplesmente como um hate gratuito, talvez. De forma geral, deu a sensação que quis mascarar seus erros com uma nova proposta de curso, dando quase a entender que quem estaria errado em não entender o que ele queria desde o início fomos nós, e não que sua proposta inicialmente estava mal estruturada. Ainda assim, gostaria de ressaltar que nada aqui será um ataque ao todinho em si, mas sim uma análise do que ele falou, do que ele pretende fazer, e, acima de tudo, do curso que ele está oferecendo, para que você possa tirar suas próprias conclusões disso. Não existe um curso milagroso que faça você sair sabendo tudo, mas, de fato, eles podem ser incrivelmente úteis, desde que você entenda a proposta de forma clara, não crie expectativas irreais, e que sua promessa seja cumprida na entrega, o que até então estava longe de ser, pelo menos, pelo que ele falou até agora. Ele mesmo, aparentemente, passa a confirmar isso durante a live. O que percebo é que ele usou desse marketing gratuito todo, simplesmente para sair por cima. Claro, está muito justo fazer isso. Mas, como se tivesse sido sempre um plano dele, desde o início. Pelo menos isso é o que dá a entender no pronunciamento, como se fosse alguém sempre a dois passos na frente da sociedade. O que se entender, e que se entendermos errado a proposta dele, foi porque nós não fomos capazes de entender o que ele queria dizer quanto a isso. O curso, que antes era de jogo, magicamente virou sobre marketing, por exemplo, como se sempre tivesse sido sobre isso. E, bom, de fato, sobre esse assunto, ele tem muito mais propriedade para falar. Peço que, independente do que tenha acontecido, vocês também não atacam ninguém, galera. Por favor. Entendo que, muitas vezes, o ódio se espalha sem motivo. Imagino que, para ele, também deve ser muito difícil lidar com tantas críticas. Por mais que isso possa ser benéfico para ele, de alguma maneira, na questão do marketing, poxa, realmente é muita galera falando sobre algo que ele fez. Então, pode ser algo chato, algo cansativo para ele, entende? E, mesmo que ele tenha errado em muitos pontos, é importante lembrarmos que não conhecemos todo o contexto por trás disso. Criticar é válido, mas é essencial que isso seja feito de forma construtiva e com respeito, sem deixar o ódio tomar conta. Esse é um momento de aprendizado para todos. Então, ao invés de contribuir para um cancelamento e ofensas, tente usar essa situação para refletir e melhorar também como pessoa. Essas coisas devem nos auxiliar a transformar novas possibilidades futuras de cursos e tudo mais em conteúdos que sejam interessantes para todos e que, novamente, seja transparente sobre o que se trata. Não devemos xingar, julgar sem entender ou desejar o mal de alguém simplesmente por uma treta dessas. Então, a minha intenção aqui é trazer uma perspectiva baseada na pesquisa e reflexão, mas não é uma verdade absoluta. No final, se queremos que as coisas mudem, o primeiro passo precisa vir de nós mesmos. Ainda assim, o que tiro disso tudo é que, de fato, ele, neste momento, está mais se importando com a publicidade, o quanto ele irá faturar. O que não é errado, claro. Quem não quer dinheiro? Se eu pudesse ganhar tanto dinheiro assim, obviamente estaria muito feliz também. Mas a gente sente que talvez ele esteja deixando um pouco o conteúdo de lado e focando mais nessa parte. Grande parte da live, grande parte do que ele estava falando, até no anúncio, no pronunciamento dele. Ele também foi parte de divulgação do curso dele, tentando vender o máximo que poderia. Sendo que, neste momento, ele poderia focar muito mais em realmente responder o pessoal, tentar auxiliar o público dele. O que senti, de fato, é que deu ali a entender que a área de game dev foi, acima de tudo, uma forma de conseguir atrair mais pessoas. Apenas uma jogada de marketing, literalmente. Uma isca, talvez, para atrair sonhos de pessoas. Pois, como ele mesmo disse, se não fosse por isso, ninguém compraria o curso dele. Tá? Isso tá na live dele, ele realmente fala isso. Você não estaria aqui me ouvindo agora se eu falasse que ia fazer um curso de intermediador? Ninguém nem sabe o que é isso. Por isso, eu tive que escolher um nicho e focar nele para chamar a sua atenção. Se não, você não estaria aqui assistindo minha aula agora. Olá, Pablo Marçal. Como vai sua candidatura à prefeitura de São Paulo? Eu ouvi muita gente me chamando de Pablo Marçal dos Games. Para mim, isso é uma honra. Pablo Marçal, um gênio do marketing, um cara inteligente, um cara que sabe o que está fazendo. Então, eu não vejo problema nenhum com isso. E como ele mesmo citou e gostou de ser comparado, ele é o Pablo Marçal dos jogos. Então, toma uma cadeirada, sapato. Brincadeira, hein? Mas, de forma geral, aqui que foi o maior erro, na minha opinião. Ele vendeu algo que não era o que ele dizia ser. Todo o marketing dele, vídeos, site, todas as coisas simplesmente estavam sendo feitas em cima de você aprender a criar jogos sem programar no RPG Paper Maker. Essa era a proposta principal do curso dele, inclusive com o nome Code Zero. Para no final agora, como ele mesmo diz no pronunciamento, ser um curso de marketing. Claro que, desde o início, ele comentou que teria marketing, mas não como foco principal. Foi tanta controvérsia que aparentemente ele se sentiu na necessidade de fazer um rebranding, que seria uma reconstrução completa da marca do curso dele, para tirar essa má fama que pegou. Passar a representar verdadeiramente o que o produto dele é. O que, se tivesse feito corretamente desde o início, não teria gerado toda essa revolta da comunidade. E agora, o curso passou a se chamar Gamers de Negócios. Querendo ou não, acredito que isso acaba sendo justo, já que, em teoria, as coisas serão feitas agora de uma forma mais correta. Ah, e quem acha que ele deveria baixar o preço depois de já ter começado as vendas, sinto dizer, mas isso seria uma péssima jogada de marketing. Então, acredito que ele acertou, de fato, nesse ponto. Porque, com certeza, geraria muito mais hate em cima dele. Até porque, literalmente, quem já comprou seria alisado nesse processo. Praticamente, o que senti, é que a ideia foi quase fazer um curso sobre um corte de cabelo. Mas, que ao invés de te ensinar a cortar cabelo de fato, te ensina a abrir seu próprio negócio, seu próprio salão de beleza, talvez. Obviamente, que ambos possuem o mesmo assunto em comum. Para alguns, isso pode ser até melhor, de fato. Mas, não é a mesma coisa. E o que eu tiro disso, é que tudo foi um grande problema de comunicação por parte dele, com sua comunidade, seus potenciais clientes. E se isso for proposital ou não, não cabe a mim. Mas, deu no que deu. Combinado, nunca sai caro. E foi nisso que ele pecou. Se desde o início, tudo ficasse claro, se eu tivesse falado qual era a proposta do seu curso, de forma mais direta, provavelmente, não teria tanto problema rolando agora. Outro ponto relevante, é que ele chegou a falar inicialmente, sobre seu curso, no canal dele próprio. Mas, comentou que praticamente, ninguém viu seu vídeo. E, como um exemplo, citou que suas vendas iniciais, alcançaram apenas 30% do que ele tinha previsto. Claro, que não disse o valor, ou porcentagem exata, mas, deu a entender, que realmente tinha vendido, muito menos do que esperava. E foi graças a esse marketing, digamos, gratuito, que rolou aqui, que ele recebeu, através de nossos vídeos, que já passaram, de suas metas estabelecidas. Então, pelo menos, ele tirou um proveito disso tudo. E pense só, ele estava disposto a pagar, para falarmos do curso dele. Inclusive, ele entrou em contato comigo, diretamente pelo Instagram, pouco tempo antes, dele ter publicado seu vídeo. Oferecendo fechar uma publi, paga aqui, que seria inclusive, a primeira publi da minha vida. Mas, quando assim, após ver a fundo, e ver toda essa treta, resolvi também trazer, meu ponto de vista, para a comunidade. No final, querendo ou não, eu fiz essa publi, de graça para ele. Mas, por mais que fosse, ganhar dinheiro em cima disso, eu considerei muito mais importante, trazer para vocês, o meu ponto de vista. Porque sem vocês, eu não sou absolutamente, ninguém aqui. E por isso, eu quero agradecer enormemente, a todos que se inscreveram. Estamos chegando, a quase 3 mil inscritos aqui. Então, agradeço demais, a vocês que estão acompanhando o canal. E claro, novamente, eu fico muito feliz, aí com seu like, hype e inscrição. Vamos ver, se a gente não consegue, às vezes, chegar a 5 mil inscritos, até o final do ano. Vai ser uma conquista, e tanto para a comunidade, aqui do canal. Mas então, para esclarecer, para você de forma geral, de uma vez por todas, e não restar dúvidas, sobre o que é, o curso dele, do que se trata, passamos de um curso de criação de jogos, sem código, para um curso de marketing, que envolve jogos em seu processo. Pelo que ele mesmo deixa claro agora, será um curso focado, para iniciantes, sobre como começar, na área de game dev, e faturar com esse mercado, entendendo todos os processos, e a ideia, é que agora, ele irá ensinar, várias ferramentas, e habilidades, que envolvem esse meio, para que você possa aprender, a monetizar suas habilidades, e se conectar com quem precise. De forma geral, ele quer trazer, sobre marketing, arte, música, programas de edição, e caramba 4, assim como outras engines também, até como Roblox. Claro, que cada coisa, com um professor que entenda, sobre o assunto, já que ele mesmo, já comentou, não dominar todas essas áreas. E em relação a isso, recomendaria, você ficar de olho, até saírem coisas novas, porque até então, são muitas promessas, de coisas que ainda, não estão disponíveis, para o público. E pelo menos, até onde eu tinha visto, no lançamento original, por exemplo, ainda não havia sido lançadas, aulas de marketing, e sim apenas as da Engine. Não sei como está agora, claro, mas é bom você ficar acompanhando, para ver, as novidades a respeito. Ele também quer agir, como intermediador, que é uma das coisas, que ele já faz atualmente. E quer incentivar, que os alunos, formem suas equipes, e troquem serviços entre si. E acima de tudo, ele mesmo, deixa bem claro, que não é um curso, para quem quer entrar, em empresas, ou com métodos tradicionais, mas sim, para quem quer trabalhar, por conta própria. Eu acho que isso aqui, é uma coisa muito importante, para vocês levarem em relação, se querem ou não, este curso. Agora, se você acredita, que essa proposta, se encaixa melhor, ou não, no que você, estava pensando até agora, sobre ela, e se você continua, interessado, mesmo após essas polêmicas, aproveite, porque ele pretende, aumentar o valor do curso, ainda mais no futuro. E deixou claro, que a ideia dele, é lançar cada vez mais conteúdo. Inclusive, quanto a esse valor, de 300 reais, a ideia é que ela aumente, de acordo com as adições, de novos conteúdos. Vendendo ele, de forma esporádica, cada vez que trouxer, novas aulas. Quanto a isso, vou concordar, com o posicionamento, de que cada um, vende o que quiser, o preço que achar justo. O mercado é assim, e cada um sabe seu valor. Então, nada mais justo. E, no último vídeo, acabei dando a entender também, ali, que eu sou contra, especificamente, este valor do curso. O que não é verdade. A crítica, sempre foi em torno de que, até então, o portfólio do todinho, pelo preço, e o conteúdo oferecido, até aquele momento, não pareciam, tão interessantes. Alguém, que não parece dominar completamente um assunto, oferecer um curso com valor acima da média, simplesmente por ser influenciador, não me parece tão correto. E que até aquele momento, muito possivelmente, poderiam ter outros cursos, ou outras coisas, mais acessíveis, ou até mais interessantes, para o seu crescimento, e seus objetivos em específico. Muita gente, no meu último vídeo, reclamou a respeito disso, e de forma mais que justa. Então, para me retratar, e deixar mais claro, o que eu queria dizer, gostaria de deixar aqui esse adendo. Mas, para a galera, que tem grana, e esse valor não faz diferença, também gostaria de ressaltar, que nem todo mundo, tem esse valor, para usar tão despreocupadamente. Muita gente, veio falar também, que já pagou milhares de reais, em um único curso, ou comparando com faculdades, ou até que as pessoas, reclamam demais, ao invés de estudar, e tudo mais. Mas pessoal, a sua realidade, não é de muitos no Brasil. Se você é rico, e tem grana, gratuitamente, para você usar, não tem problema, isso é maravilhoso, isso é ótimo, fico feliz por você. Mas a grande maioria, vive com um ou dois salários mínimos, e tem gente, que nem isso ganha. E sim, para essas pessoas, 300 reais, pode fazer muita falta. Entendo que, possivelmente, estes, não sejam o público-alvo do curso, e totalmente justo isso. Mas quando ele vende algo, que não representa a verdade como um todo, tem gente, que por desinformação, ou descuidado, pode cair nisso, e pagar por algo, que pode não ser interessante, para ele, e que ele poderia estar investindo, em outra coisa. Novamente, isso não é necessariamente, errado, mas, dá para entender o problema aqui, não dá? Bom, e sim, dá para parcelar, até mesmo como ele disse, ficar mais barato, do que uma pizza no mês, e como ele mesmo comentou, não é como se estivesse, divulgando jogos de aposta, como muita galera está fazendo por aí, e que recebe diariamente propostas para isso. Mas ainda assim, não quer dizer, que esteja tudo bem ele fazer, as coisas da forma que ele fez. Uma coisa, não compensa a outra. E obviamente, não é como se devesse ser, condenado por isso. Se ele fizer a parte dele, de tornar o curso mais transparente, por mim, já está dando um ótimo passo. Por isso, reforço, que cada um, gasta aonde quiser, e como quiser. Mas acima de tudo, antes de qualquer compra, na vida, ou de qualquer curso, analise se isso de fato vai te trazer benefícios, se atende suas necessidades, e se está alinhado com suas expectativas e objetivos. E acima de tudo, se o que foi vendido, realmente foi transparente com você desde o início. Novamente, o problema, não foi o preço. Foi só ele não ter sido claro, sobre o que o curso era até então. Afinal, se vendia como algo, para no fim, entregar outra coisa. É por isso que vídeos como esse aqui, discussões como essa, são tão importantes. Afinal, agora com todas essas coisas, e um pouquinho mais claras, depois de tantas críticas, finalmente ficaram um pouco mais fáceis, para quem quiser tomar algum partido nisso tudo. E que possa tomar agora uma decisão um pouco mais clara, se vale a pena comprar ou não, em cima dos fatos que ele apontou. Pois finalmente temos um pronunciamento mais explícito, sobre o que o curso de fato era. Ah, e um adendo, é que no vídeo dele, ele mostra também algumas horas contadas na Steam, de quanto tempo ele já usou alguns programas, para validar que ele manja do que fala. E parabéns já, é um super passo isso, bem melhor do que falar simplesmente, ah, tenho 10 anos de experiência na área, como no primeiro vídeo dele. Mas ainda assim, qualquer um pode deixar aberto um programa, e ele irá continuar contando. Então 600 horas, não quer dizer que ele ficou literalmente 600 horas, trabalhando nesses programas. Mas sim, que eles ficaram abertos por 600 horas. Tem os jogos com muitas horas, como o Idlemon, por exemplo, com quase 14 mil, mas acredito que não devo ter passado nem de 200 horas jogando ele ativamente. Obviamente isso não quer dizer, que ele tenha ou não ficado esse tempo usando o programa. Só para esclarecer, para quem estiver assistindo, que o valor representado, é uma estimativa, e não o tempo exato da experiência dele. E que pode ser mais ou menos tempo que isso, inclusive. Imagino também, que quando sair o novo site oficial, essas informações ficarão mais estruturadas, e até porque na live dele, ele pareceu um pouco relutante em detalhar um pouco mais sobre o curso, e o que ele era em si. Pelo menos foi o que me passou, mesmo já tendo seu pronunciamento oficial. Num momento, essas propostas até me agradam mais, para ser sincero. Pelo menos, o que ele parece ofertar no curso, me parece mais interessante. E por mais que o todinho tenha sim vários posicionamentos controversos, sinto que tem coisas que não faça necessariamente por mal, e acaba nem percebendo, talvez por não refletir tanto a respeito, e no final acaba tentando se justificar, como se tivesse sempre pensado naquilo. E é isso que dá aquele ar um pouco de arrogância para muita gente. E da mesma forma, que no primeiro vídeo, que eu não tinha acesso às aulas, somente quando os novos conteúdos do curso dele sair, que poderemos de fato avaliar se vale ou não a pena. Inclusive, após meu primeiro vídeo, até tentei entrar em contato com ele de volta, e queria tentar trazer uma conversa, e um vídeo expondo os pontos dele, e tentando agregar um pouco sobre as suas decisões, valores, conteúdos, e demais coisas, para que as pessoas pudessem de fato, decidir se valeriam ou não comprar o curso dele. Mas infelizmente, acabou não tendo uma resposta em cima disso. E já aproveito também, que se você tiver interesse em entrar em contato comigo, aproveite para fazer parte do nosso grupo do Discord, e me seguir no Instagram. São as melhores formas de batermos um papo por aí, viu? Ele comentou também algumas coisas na live, como que dificilmente você ganhará dinheiro vendendo jogos diretamente, ou até trabalhando diretamente na área sozinho. Então, por isso, existe essa importância da parte do networking, de conseguir criar seu canal no YouTube, para criar uma comunidade engajada, e acima de tudo, atualmente, a parte do RPG Maker é praticamente, para que você possa criar esse seu canal, e começar a sua comunidade agora. Ele comentou também sobre a sua game jam, será que vai pagar os maiores valores aqui da história do Brasil? Com uns 10 mil reais para os vencedores. Inclusive, se você não tiver dinheiro para poder participar de uma game jam como a dele, eu vou deixar um link para a minha, que é totalmente gratuita. E claro, muito mais humilde, mas que tenha certeza que também poderá ser super útil para você que está começando agora, e que também tem um prêmio em dinheiro, para poder te dar um pouco de gás ali no início. E como prometido de bônus, temos a parte de quanto ele ganha no YouTube. Obviamente, considerando apenas a decência, sem lives, patrocínio, parcerias, doações, etc. De forma geral, a média dele é de aproximadamente 3 mil e pouco, e deixou bem claro que acredito que o YouTube não paga bem. Mas o que você acha sobre isso? Queria saber a sua opinião também. Outra coisa que também perguntam para ele foi a respeito dele não ter pago certos artistas e algumas pessoas que trabalharam com ele. E o que ele comentou rapidamente é que pode provar o pagamento para cada uma dessas pessoas envolvidas até hoje. Então afirmar que ele não pagou algo sem provas pode acarretar em um processo por difamação ou calúnia, galera. E é por isso que nessa treta eu não vou me meter nem comentar muito sobre. Se isso rolar, claro, será somente após algum pronunciamento oficial de ambos os lados, mostrando suas provas e pontos de vista. Afinal, não estou no meio disso e não faço ideia do que rolou ou o que está rolando a respeito. E se alguém souber sobre algo ou se quiser deixar aí nos comentários, fique à vontade, mas sem ódio e nem afirmando algo que não possam provar, hein, galera. Querendo apenas um contexto aqui para entender melhor do que está rolando nessa treta toda. Bom, de forma geral, acredito que é isso. Imagino que muitas coisas ainda irão surgir aí pela frente. Imagino que com essa reestruturação do site, curso, nome e tudo mais, as coisas ficarão mais claras e talvez até mais justas. Não sei. Espero boas novidades por aí. Fala pessoal, quero deixar um adendo rápido no final após já ter gravado o vídeo. Na live ele diz que não foi planejado essas mudanças, enquanto no pronunciamento oficial dá a entender que sempre pensou nisso. E até comentou que seu curso é sobre intermediador. Então fica um pouco confuso algumas coisas. Então assim, de tudo que ele falou, tem várias coisas e momentos onde ele se contradiz. E algumas coisas ficaram um pouco confusas de fato exatamente por causa disso. Então no final trouxe o que eu consegui entender disso tudo. O que talvez não era exatamente o que ele queria passar para o público. Mas é o que temos para hoje nessa confusão toda. Vou adicionar também uma coisinha. É algo que o Dark comentou no canal dele e que eu achei bastante válido. É que se você não gosta do curso dele ou você não gosta tanto dele, então não assista às vezes o conteúdo no canal dele e nem comprem o curso. Isso faz muito mais sentido do que você tacar hate em cima dele sem motivo. Já conto ao que ele ganha no YouTube galera. Poxa, quem me dera poder postar menos de um vídeo por mês e ganhar mais de 3 mil. Provavelmente só de AdSense. Para poder dedicar o meu tempo livre só no que eu quisesse. Ia ser incrível para ser sincero. Como ele mesmo disse, é só com esse curso que ele de fato descobriu o que é trabalhar. Por a mão na massa mesmo. Porque antes ele soltava coisas de tempos aleatórios. Às vezes postava mais, às vezes postava menos. E agora que realmente ele tem que ir todo dia ali ver como que faz para poder dar certo o curso. Então acredito que aqui realmente foi um dos momentos ali que faltou um pouquinho de humildade da parte dele. Mas vida que segue. Espero também que o meu editor não me bata por enviar isso a mais. Mas valeu aí, Sr. Lunático. De qualquer forma, espero que esse conteúdo possa ter sido útil para você e esclarecedor. E gostaria de agradecer profundamente que você chegou até aqui e isso é fantástico. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Até a próxima e valeu!